Entre as cidades que fazem parte de uma pesquisa que avalia os desenvolvimentos social, econômico e institucional, Governador Valadares aparece na posição de número 34 entre os municípios de Minas Gerais. Nossa reportagem conversou com dois deputados. Segundo os representantes da região leste na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e na Câmara Federal em Brasília, a solução estaria na integração de forças para que o município avance no ranking. A trajetória do município de 85 anos esbarra no sonho de cidade grande. Num abrir e piscar de olhos o curto período desde a emancipação política ao sucesso econômico da extração da madeira, o garimpo da mica, a exploração da cana-de-açúcar, ao fortalecimento do comércio e, por último, a corrida do dólar, uma metamorfose socioeconômica. A nossa região também sofre um processo de empobrecimento que vem de alguns anos, até pela forma indevida que foi explorada essa região, né? A destruição ambiental, destruição social aqui da região, né? O Rio Doce sofre muito. Então, nós estamos num processo de desertificação aqui na região. O empobrecimento da região, do ponto de vista ambiental, causa também empobrecimento habitacional. Todas as nossas cidades aqui da região têm perdido a população. Há uma necessidade de fazermos um trabalho em conjunto, nós, lideranças aqui da região, políticos, setor produtivo, né? A gente reúne todas as nossas forças no sentido de estar trabalhando e pensando um desenvolvimento territorial, regional do leste de Minas, do Vale do Rio Doce e, consequentemente, governador Valadares. De acordo com o CLP, Centro de Liderança Pública, governador Valadares ocupa a 34ª colocação no Estado em políticas que prestigiam o desenvolvimento social, econômico e institucional. A pesquisa do Centro de Lideranças Públicas leva em consideração questões básicas dos municípios, como a geração de emprego, a sustentabilidade fiscal, o equilíbrio das dívidas públicas, educação e inovação, o cuidado com o meio ambiente, também o saneamento básico, dentre outras. Numa escala de 0 a 100, governador Valadares obteve nota 50,78. A pesquisa só nos trouxe a informação que nós que vivemos aqui em governador Valadares sabemos. Uma malha viária bem privilegiada, agora incluída na área da Sudene e todo um projeto plano que a cidade tem, com a sua logística rodoviária e também de localização dentro do Estado, para que atraia investidores e as pessoas venham aqui investir, principalmente agora, depois da área da Sudene. Então, a pesquisa nos prova que Valadares está na linha de frente, dentro da competitividade, da sustentabilidade, das necessidades que o investidor precisa. A avaliação do município exige um posicionamento dos deputados e gestores municipais para pleitear uma melhor posição no ranking. Nós temos que pensar esses projetos, se a gente tiver essa capacidade, essa compreensão, de dar as mãos uns aos outros, as lideranças aqui da região do Vale, do Rio Doce, do Leste de Minas, construir um projeto territorial, desenvolvimento do Vale do Rio Doce, do Leste de Minas, com certeza nós vamos colocar a nossa cidade entre as maiores cidades do nosso Estado de Minas Gerais. Governador Valadares está no centro de uma macro-região, que é a macro-região Leste, com um hospital de grande porte, um hospital filantrópico, bem posicionado em alta complexidade e uma rede de saúde suplementar muito grande. Com a vinda do novo hospital regional, aumenta-se a capacidade instalada da sala de Governador Valadares, trazendo mais investimentos de clínicas especializadas vinculadas ao serviço que será prestado. O conjunto de tudo isso, eu creio, nos próximos 24 meses, aí, dois, 24 meses, 36 meses, Valadares vai, de fato, se tornar um polo educacional e de saúde, bem postado na região Leste, no Vale do Rio Doce, não deixando a desejar para nenhuma outra região de Minas Gerais. Obrigado.